Acordo de abolo fino, tô com um monte de ideia na mente Sempre colhendo verde porque nas antigas eu plantei a semente Um nego vencendo igual o Jordan, eu quero ter minha marca de tênis Eu vou pisar na Times Square de camisa de Timmy Kenner Aí, eu tô me sentindo até no iFood porque toda semana que eu venho Eu tô entregando tudo que eu posso, entregando tudo que eu preciso Fazendo tudo de improviso, eu sei que esse lugar aqui não é meu Esse lugar é nosso então, tamo pesado chegando O WM é referência das antigas, um moleque que rima pra porra Eu sei que ele mata a lombriga do freestyle com a fome que ele já traz O apetite que ele já tem, mano, eu sei que isso é demais De anos atrás, de uma época que eu já conhecia Que você já era referência, na Leste, lá nas antigas Em 2017, eu cheguei em 2018 Quando eu fazia rap, ainda era um moleque, já foi E hoje em dia, eu vi que eu colhi experiência Eu colhi vários momentos, também várias vivências Tudo que me traz até aqui pra esse momento Onde pra vários eu sei que hoje eu sou exemplo Mas meu tempo é minha mente É o que eu uso pra rimar o coração, o subconsciente E esse ano não é diferente Essa semana eu ganhei, semana que vem eu tô aqui novamente É assim, na constância, na persistência De lado eu deixo arrogância, só penso na minha essência Um salve pra minha coroa que acreditou Depois da primeira fase até me requisitou Falou cadê o sangue no olho? Cadê o apetite? Pedido desse eu tinha que jantar o beat E satisfação divide a final com você Porque assim como eu, é um MC que é sem limite Se diverte, eu sei que nós faz isso que nós ama Uns anos atrás, diamante que saiu da lama E mais da hora é tá aqui, vivendo um filme que não é de drama Com pessoal que cola toda semana, é mó da hora Ver o olhar de cada um, a atenção pra rima De uns moleque que era comum e hoje tá aqui vivendo um sonho Do que eu componho ou do que eu improviso Se preciso eu me imponho Um salve pro parceiro ali que tá com o dog Cachorro pesado tá curtindo o hip hop E é isso, mano, eu tô trilhando a minha trilha Satisfação pra geral e um boa noite, família, é nóis Já deixa aquele boa noite O Apollo, ele chega e rima, fica a foice Por isso que me matou, mas mesmo assim eu tô feliz E dessa forma fazer a rima é o que eu sempre quis Muito obrigado aí, plateia, quem ficou até a final Quem escuta o hip hop e vibra com o instrumental Quem acompanha a cultura, não o papo de Loki E quem levanta a mão e grita que isso é hip hop Eu tô por vocês pela cultura de rua E sei que minha caminhada é igual a sua Sua mãe te alertou, sua mãe te avisou E quando cê ganhou sua estadual você me inspirou Porque era um dos nossos também chegando no topo É um mano que rima e rima até ficar rouco A admiração, meu amigo, ela é igual Por isso que pra você não vai ter diferencial Eu quero sua melhor, um da antiga como eu Quero ver a gente agora porque o sonho não morreu Nós não tá aposentado, eu tenho o que explicar Os moleque da antiga ainda tem muito que rimar Sensacional A arte é foda E aí mano, para os nossos patrocinadores aqui ó Podpá, Vans, Meskipro Tá ligado mano? É que é o mundo É que é o mundo É que é o mundo É que é você, chama que chama É que é o campeão aqui Chega em morrer É que é você, mano É que é o mundo É que é o mundo É que é o mundo